Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual Hoje a gente vai conhecer a história de um ônibus que realmente honra o nome deste quadro Provavelmente você nunca viu nada igual a esse ônibus, até a forma de dirigir dele é diferente Não vou dar muitos detalhes a respeito dele porque eu não sei nem como definir esse ônibus Então solta a vieta do canal e na volta vamos conhecer o ônibus mais esquisito que vocês já viram na vida Nas últimas décadas, viajar de avião tem aos poucos se tornado algo mais comum e até mesmo mais acessível economicamente falando Porém, 50 anos atrás nós tínhamos uma realidade bem diferente, onde voar era um privilégio que estava ao alcance de poucas pessoas Com essa introdução com doses de aviação, já deve ter gente se perguntando aí Isso aqui não é um canal sobre ônibus? Sim, continua sendo Porém, o ônibus que vamos ver no vídeo de hoje está diretamente ligado à aviação E somente essas pessoas privilegiadas que tinham grana para viajar de avião lá nos anos 70 Que tinham a possibilidade de andar nesses ônibus O ônibus de hoje, além desse visual esquisito, tem uma história meio complicada Para vocês terem uma ideia, nenhum nome oficialmente ele não tem Quem desenvolveu o projeto desses ônibus e deveria tê-los fabricados era a Carrocerias Vieira, localizada no Rio de Janeiro Esse modelo inclusive é baseado em um outro ônibus dessa encarroçadora, que levava o simpático nome de Alfacinha Porém, embora seja a criadora do modelo, a Carrocerias Vieira nunca chegou a fabricá-los de fato Porque ela fechou as portas antes disso se concretizar no final dos anos 60 Quem os fabricou de fato foi a também carioca empresa Ciplaza Que não era exatamente uma fabricante de carrocerias, mas caiu no colo dela a responsabilidade de fabricar esses ônibus A Ciplaza era uma reformadora de ônibus, de motorhomes, de baús de caminhão E durante um tempo ela fabricava ambulâncias Esses ônibus foram encomendados para servirem o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pela empresa Sata Que era uma subsidiária da Varig, que dava apoio em solo para a empresa Não sabemos ao certo quantas unidades deles foram fabricadas, mas eles são cheios de peculiaridades Os chassis que os equipavam eram o O326 da Mercedes-Benz Porém, eram bem mais largos para facilitar o deslocamento dos passageiros com suas bagagens pelo interior Como ele circulava somente em áreas internas do aeroporto Não havia necessidade dele obedecer regras de dimensões impostas aos veículos comuns O motor deles era central, algo que não é muito comum de se ver em modelos com chassi da Mercedes-Benz E o fundo dele era exatamente igual à frente Ou seja, tinha essa grande porta de embarque e tinha outro posto do motorista Ele podia andar para frente ou para trás com a mesma eficiência O motorista só precisaria sair de uma extremidade para outra no ônibus Esses ônibus eram exclusividade do aeroporto de Congonhas E num tempo onde os Fingers, que permitem que você se desloque do portão de embarque Direto para o interior das aeronaves ainda não eram comuns Era por meio desses ônibus que o deslocamento até as escadas da aeronave eram feitos Não há muitas informações a respeito do período em que permaneceram em atividade no aeroporto Mas eu estimo que isso tenha acontecido entre 1971 até 1975 aproximadamente Assim como não há nada a respeito da quantidade total produzida Eu acredito que tenha sido inferior a 5 unidades no total O certo é que eles tinham um visual marcante e exótico Infelizmente duraram pouco tempo e são raras as imagens deles Até porque eles não eram vistos nas ruas Apenas nas dependências do aeroporto de Congonhas em São Paulo Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual E hoje vocês puderam conhecer esse modelo esquisito que não tem nome Não foi feito por uma fabricante de ônibus Não roda na cidade, não roda na rodovia Isso era visto dentro do aeroporto de Congonhas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa seu like que ele é muito importante pra gente Se inscreve no canal pra você receber as notificações E se você tiver gostado do vídeo também compartilha ele nas suas redes sociais Eu vou ficando por aqui E até semana que vem com mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual Fui! Setor de ontário aberto Legal, eu fiz Propaganda pra Havaiana